Seguimos falando de economia, o mercado aumentou a perspectiva da inflação brasileira para 2022. Os dados são do Boletim Focus do Banco Central. Priscilia Asbeck, qual a projeção do mercado para a inflação, hein? Oi Daniel, bom dia de novo, bom dia a todos que nos acompanham. A gente separou aqui então os destaques do Boletim Focus, que é divulgado pelo Banco Central semanalmente, com as expectativas das principais instituições financeiras do país. E o destaque foi a elevação das previsões de inflação, tanto para o IPCA deste ano, quanto para o IPCA do ano que vem, que subiu para esse ano de 5,03 para 5,09. Do ano que vem, de 3,36 para 3,40%. Vale lembrar que o teto da meta de inflação para este ano é de 5%, portanto as previsões seguem acima do teto da meta. Para o ano que vem, as previsões para o PIB, para o crescimento da economia, também foram revisadas. O PIB, a previsão subiu levemente, de 0,28% para 0,29% para este ano e de 1,70% para 1,75% no ano que vem. E a previsão para a nossa taxa básica de juros da economia, a Selic, está mantida em 11,75% para este ano, acima dos 9,25% atuais, porque a taxa de juros sobe para conter a inflação, então a perspectiva de alta dos juros. E para o ano que vem, a perspectiva de Selic em 8%, mostra também que o mercado está acreditando que essa elevação dos juros agora deve ser suficiente para conter um pouco das expectativas para a inflação e com isso a taxa de juros pode ser menor em 2023. Pri, falamos há pouco do crescimento econômico lá na China, último trimestre com um recuo, mas a gente olha o ano como um todo, o dado por lá é bem positivo. Aqui, novembro, Brasil, como que foi o dado? É, comparar a China com o Brasil é um pouco injusto, né, Daniel? Sim, sem dúvida. Mas assim, vale a gente falar que eles tiveram um crescimento de 8% no ano, de 4% no trimestre, um crescimento muito acima da previsão para a nossa economia, mas a China também já vem crescendo acima da média global já há alguns anos. E esse crescimento aí foi um crescimento considerado positivo, mas com o quarto trimestre aí mostrando uma certa desaceleração, o que foi recebido pelo mercado como um sinal de que talvez a economia chinesa esteja perdendo um pouco do ritmo. Mas falando aqui do nosso cenário do mercado nacional aqui do Brasil, a gente tem então os dados do Banco Central, da prévia do PIB, do IBCBR, que traz uma previsão de como que deve ficar o PIB fechado do trimestre, e lembrando que o PIB fechado do trimestre é divulgado pelo IBGE. Esse PIB mensal é um dado que o Banco Central antecipa. A gente preparou uma tela para mostrar como que ficou, então, o resultado do IBCBR para novembro. Segundo esse indicador do Banco Central, a economia cresceu 0,69% em novembro. Na comparação com novembro de 2020, o PIB cresceu 0,43% e em 12 meses, até novembro de 2021, então, acumula uma alta de 4,3%. O que esses dados querem dizer para a gente, tanto esse dado do PIB, quanto os dados da semana passada que saíram de comércio e serviços acima do esperado? Vale falar que o IBCBR, a previsão, era de um crescimento do PIB de novembro de 0,65%. Então, veio acima das expectativas do mercado. Daí, eu conversei com o Sérgio Valle, da MB Associados. Eles têm uma visão um pouco mais pessimista, falaram que esse dado do IBCBR e os dados também de serviços e comércio não mudam a perspectiva para o último trimestre de 2021. Eles têm uma previsão de um crescimento fraco de 0,1% no trimestre, porque eles dizem que ainda tem uma queda forte do IBCBR, do PIB, medido pelo Banco Central, de 0,79% no trimestre encerrado em novembro. Então, ele falou que está esperando o resultado do mês de dezembro para ver como seria esse resultado final do PIB do quarto trimestre, mas o resultado de dezembro precisaria ser muito forte para evitar um número fraco no quarto trimestre fechado. Também falei com o Gabriel Barros, da RPS, e ele falou que tem alguns indicadores de varejo, como um deles, que é o da Cielo, que mostrou que as vendas subiram em dezembro, 3%. Então, o mês de dezembro pode vir forte, apesar dos impactos da variante Ômicron na nossa economia, mas ele falou que esse resultado do PIB de novembro, do IBCBR, veio em linha com os resultados do mercado e também foi parecido com o que aconteceu com o varejo e comércio, que vieram acima da expectativa. Então, o que ele acha é que esses resultados podem travar uma visão mais negativa do mercado e fazer com que parte do mercado que espera um PIB negativo para 2022 reveja essas estimativas. Valeu, Pri. Até já.